O capítulo geral da Congregação do Santíssimo Redentor escolheu o novo Superior-Geral. Agora, o brasileiro Padre Rogério Gomes, da província de São Paulo, estará à frente da congregação nos próximos anos. Ele substitui o Padre Michael Breu, que encerrou seu mandato de 12 anos. A gente vai saber mais agora sobre o novo Superior-Geral. Acompanhe. Padre Rogério Gomes nasceu em Alterosa, Minas Gerais, no dia 7 de outubro de 1974. É formado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e em Teologia pelo Instituto São Paulo de Estudos Superiores. Possui formação na área de Espiritualidade pelo Centro Teresiano de Espiritualidade e mestrado em Teologia Moral, com ênfase em Bioética, pela Academia Alfonsiana de Roma. Em 2013, concluiu o doutorado em Teologia Moral pela Academia Alfonsiana de Roma, com a tese Vigilância e Sociedade de Segurança no Contexto Tecnológico Atual, que foi publicada pela editora Santuário no mesmo ano sob o título Vigilância e Segurança na Sociedade Tecnológica. Foi professor do Instituto São Paulo de Estudos Superiores, da Escola Dominicana de Teologia e da Faculdade de Teologia São Bento, em São Paulo. Em 2014, foi eleito como Provincial da Unidade Redentorista de São Paulo e, até antes desta eleição, era Conselheiro do Governo Geral da Congregação Redentorista. É isso, que o Pai Eterno abençoe o novo Superior Geral nessa missão, uma missão que foi confiada a ele e com certeza vai fazer um ótimo trabalho.